Oi, caralhinha, tudo bem por você? Gente, avião azul! Gente, vambora, gente! Vambora, gente! Gente, inscreve no canal, por favor, compreta, gente! Me inscreve no canal, avião azul, hoje. Mas, o avião azul agora não é esse, gente. Me inscreve no canal. Muito obrigada, se inscreve no canal. Ou não, gente. Ou não. Eita, cuidado, cuidado, desculpa, gente. Eu vou impedir o avião. Deixa eu ver aqui, tá? Eita, deixa eu ver se eu vi hoje. Agora é assim. Se eu vi hoje. Trecho. Outra. Pronto, gente. Agora é assim, gente. Agora é assim, gente. Desculpa, gente. Desculpa, gente, que eu vi hoje. Gente, eu vi hoje. Toda a gente. Mais gente, eu vi hoje. Gente, eu vi hoje. E... Gente, deixa eu ver aqui, gente. Gente... Mas, deixa eu ver aqui, gente. Chegou gente, comecei aqui ó Você tem um... 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 Mais... Que já bota o carro Olha só um avião azul gente E pra cá ó Deixa eu ver aqui Eu tô... Subi Deixa eu ver... 9... 8 né 8 10 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 10 12 12 11 12 13 13 14 13 Deixa eu ver aqui, vim da outra jeito, mas o avião é o susto de mais apodito, de top, mas é que o avião é o susto de mais bonito, mas é que o avião é o susto do Brasil, mas o avião é o susto do Brasil, mas o avião é o susto do Brasil, mas o avião é o susto aqui gente, eu quero uma aça, eu quero, deixa eu ver aqui, aça, olha aí gente, olha só, o avião é o susto do Brasil, gente, deixa eu ver aqui, gente, o avião é o susto do Brasil, aqui vai ser pior, pior, mas de qualquer avião é o susto de vocês, e depois vou ver o avião, aí, o avião é o susto do Brasil, o avião é o susto do Brasil, e aí a coisa do Brasil, viu, é, olha o menino falou, é Sif, mas não viu o susto do Brasil, vai ser susto do Brasil, mas é, Então, a gente que com o seu avião azul, eu tinha escrito aqui, mas eu acho que vou chegar depois, uma vez depois, deixa eu ver aqui gente. Eu já deixei um papel azul de, assim, eu fui só ver aqui. De, lá, eu já, eu dei, 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 céu mais é no céu mais bonito não está ok A gente pode E este é o fúr do diabo, deixando aqui a outra gente. Mas este é o fúr do diabo, mas este é o fúr do diabo. E este é o fúr do diabo, mas este é o fúr do diabo, mas este é o fúr do diabo. E este é o fúr do diabo, e este é o fúr do diabo, e este é o fúr do diabo. Mas este é o fúr do diabo. Quase, eu chego, ao mesmo tempo de wi-fi- например. Fui pra cá, eu cheguei ali muito, mas aí, quando eu cheguei ali muito, e cheguei a esquecer assim, eu cheguei aqui, e eu cheguei aqui depois, eu cheguei aqui depois. E depois, se vocês acharem aqui assim, você tá vendo quando eu vou ter a ser assim. Aí, deixe-me ver como depois eu diria, o avião, mas, eu vou tirar aí, eu me creio muito obrigado, deixe-me ver aqui, gente, por outro jeito, eu queria erguir, mas, eu deixo aqui, mas, eu deixo aqui, mas, eu deixo aqui, eu deixo aqui, eu deixo aqui, eu deixo aqui muito obrigado, para você, muito obrigado por vocês, muito obrigado por inscrever o canal, e, eu treze, feliz treze, muito obrigado por você, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quatorze, gente, eu quero quatorze, bebê por quinze, bebê por seis, dezesseis, bebê por sete, bebê por nove, bebê por vinte, e, então, gente, mas, eu vou escrever o canal, por favor, bom, gente, eu quero, até o mil, dez, mas, sim, cem, mil, né, inscrever o canal, e, deixa eu ver, gente, deixa eu ver a luz, gente, deixa eu ver, ah, tá, mas, eu vou ver a luz que ficou bonito, mas, mesmo, e, agora, o outro lado, mas, agora, o, 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 a luz, não, do não, só chegou, só, mas, agora, sim, mas, deixa eu ver aqui, e, agora, é aqui, eu tô certo, mas, deixa eu ver aqui, aqui, mas, é, eu não adicionei, eu vi o azul, não, cheguei ali, pronto, aí, bebê por isso, mas, não é, como assim, velho, mas, eu vou ver o azul, que, eu vou chegar depois, aí, depois, eu vou olhar, aqui, aí, depois, vou olhar, chegar, eu vou olhar, eu vou olhar, eu vou, gente, vai chegar, tá chegando, aqui, ó, pra lá, assim, vai chegar, aí, mas, eu vou. Mas, deixa eu ver, gente, míri, é, mas, está terrível, não é, se eu assinalizaram. Como se inscreveu, o canal, mas, Agora é vinte e três, doze, 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 agora sim, gente. Ah, calma, gente, desesperar, mas eu vi o mesmo, e todos, e todos, gente, a gente, a gente, que eu estou birthday, doze, doze, agora sim, gente. Eu jogo meio país isso, doze, 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 doze. você diz muito obrigado, o Abel lassen que é aí ou seja muito obrigado se inscreveu no canal, não esquece o canal, muito obrigado, a Vila Azul, que mais, gente, mas, né mano, vou chegar ali depois, vou chegar aqui, chegando, mas, a Vila Azul, todo bonito, mas, mas, é, deixa eu ver aqui, mas, muito obrigado, pra vocês, gente, mas, vou chegar ali depois, mais, aqui, deixa eu chegar aqui, deixa eu chegar aqui, mas, vou chegar aqui, aqui, tô chegando, mas, depois, tô, tô chegando, aqui, calma, não, 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 pronto, gente, conseguiu, velho, consegui, gente, mas, a Vila Azul tá barato, muito, muito obrigado, gente, mas, que eu consegui, a Vila Azul, consegui, velho, muito obrigado, velho, consegui, gente, gente, eu consegui, agora, velho, hoje, gente, o nada, velho, como assim, o pista, o nada, o nada, o pista, como assim, velho, rapaz, meu Deus do céu, não dá nada, não tem nada, já diz que é meu canal, não tem nada, mas, deixa eu ver aqui, na cama, deixa eu ver. Leonardo, não vai tirar a foto, mamãe falou. Cheguei aqui, mentira, cheguei aqui. Mas, cheguei, desculpa, desgravei o canal, não entendi nada. Cheguei, desgravei o canal, agora é só, papai, tchau.